Eu te aboço! Eu te aboço! Camilo, não sabe o alívio que é ver você. Nós nos conhecemos? Sim. Sim, eu sou um exemplo claro de que você tinha razão. Sobre a vida após a morte. Acontece a mesma coisa com muitas pessoas. Aquilo é um livro. É só isso. É um livro. Muitas pessoas vêm até minha casa. Essa aqui é minha casa. Se você quiser conversar comigo, ligue para minha secretária e nós combinamos. Até logo. Eu sei que tudo é muito estranho, o corpo e tudo, mas olhe para mim, por favor. Me escute. Eu sei que tudo é muito estranho, mas me dê uma chance de explicar a você, por favor. Se você não for embora, eu vou chamar a polícia. Camilo, eu sou Leon Carvajal, eu juro. Não mencione o nome do Leon Carvajal. Acredite em mim. Eu não entendo qual é o seu propósito. O único propósito é que me ajude a recuperar a minha vida. Você é a única pessoa que pode fazer isso. Vai embora. Apache. Nós íamos atrás juntos, Apache. Você se esqueceu. O que você disse? Apache. Apache é como eu chamava você na escola toda vez que me chamava de carapálida. Eu sei que tudo isso é muito estranho. Bem estranho, mas para mim também. Éramos amigos de xadrez. Você gostava de mescal e tequila quando falávamos de mulheres. Você ouvia Mozart e eu dizia que a música popular era bem melhor. Eu dava risada sempre que você dizia que havia vida após a morte. Eu disse que poderia morrer em paz no dia em que conheci a Lúcia mais. Mas não assim, desse jeito. Eu juro pela minha vida que eu sou Leon Carvajal, o seu melhor amigo. Como você sabe de tudo isso? Como você sabe? Acha que quarenta anos de amizade é pouco? Maria era o nome da sua mãe. Ela pagaria para ver o seu rosto nesse momento. A sua mãe sempre dizia... Que dias estranhos estamos vivendo, meu filho. Acredita em mim agora, Camilo.